A colisão entre dois veículos deixou o trânsito bem complicado na Avenida João da Escócia e acabou o Monza de um cara, rapaz. O Monza da estimação dele. Veja os detalhes. Início da manhã desta quarta-feira, nós estamos na Avenida João da Escócia, no sentido Centro Shopping, onde mais precisamente em frente ao estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, foi registrado um acidente. Uma colisão envolvendo dois veículos deixa o trânsito aqui muito complicado no local. Trânsito, o acidente aconteceu nesse cruzamento, tem um cidadão ali tentando seguir viagem, já entrou por um lado, saiu pelo outro e o trânsito aqui é bastante complicado. Um acidente envolvendo esse caminhão de frutas e um outro carro que está aqui ao lado. Vamos andar, vamos tentar andar aqui no meio do trânsito. O acidente é uma colisão traseira envolvendo esse caminhão e o veículo Monza aqui no local. Estamos mostrando aí uma pancada bem grande nesse veículo e aqui no chão, Tiago, vamos mostrar aqui, vamos passando. Dá para visualizar a pedaceira que ficou aqui no local. Aqui que é uma via bastante movimentada, nos dois sentidos, todos os horários aqui, é uma via bastante movimentada. Vamos tentar passar, vamos tentar passar. É, olha, vamos passar aqui. Olha, me parece que o acidente é apenas com danos materiais, né? Danos materiais vocês estão bem, né? Quem vinha dirigindo aqui? Ele e você vindo no outro. Como é que aconteceu esse acidente aqui? Eu vinha parado aqui para não enrolar aqui, entrando para o lado de lá. Aí ele pegou a traseira do meu carro aqui no meio, me jogou. Foi uma pancada grande? Foi. Mas no caso o senhor não sofreu nenhuma pancada não? Nada, nada, nada. Agora o populamento falando, o estrago no Monzazinho ficou grande? Ficou. Paz, graças a Deus. O senhor vinha com a família? Está todo mundo bem? Todo mundo bem, graças a Deus. Pronto, agora resolveu os danos materiais. Graças a Deus. Tudo em paz. O susto foi grande? Ora, mas... Tacada grande? Tacada grande. Como é o nome do senhor? É Tiago. Seu Tiago. Obrigado aqui ao seu Tiago pela atenção. O outro cidadão está aqui resolvendo a situação, mas olha. Lateral desse caminhão, na traseira do Monza, é uma pancada muito grande, apesar dos danos materiais nos dois veículos, condutor do caminhão está bem, o cidadão e a família que via no Monza também estão bem, apenas danos materiais. Eles, os condutores, vão se entender aqui no local e mostramos aí os detalhes, mais um flagrante de acidente nas ruas de Mossoró. Claro que agora, até o pessoal do trânsito resolver a situação aqui no local, trânsito extremamente complicado. Olha, os veículos, pronto, um carro grande daquele que veio lá vai ter muita dificuldade, vai ter que desviar por outra rua. Já as pessoas que tentam fazer o retorno aqui têm muita dificuldade também e o trânsito segue assim, fluindo com muita dificuldade nos dois sentidos. Ainda não tem ninguém do trânsito aqui no local, né? Mas olha, muita movimentação nos dois sentidos. Esse acidente aconteceu aqui na Avenida João da Escócia, próximo ao estádio Manuel Leonardo Nogueira. E só ainda não... A situação aqui não está mais complicada porque o cidadão do Monza retirou o carro aqui do local, colocou ali para a lateral. Mas aqui no chão dá para visualizar a pedaceira, o estrago que ficou aqui das partes dos veículos. A pancada, olha, foi bem aqui nesse local, dá para ver onde o veículo parou, foi arrastado um pouco aqui e daqui ele retirou o carro para a outra lateral. As imagens que estamos mostrando agora do Monza dá para visualizar o estrago que ficou dessa colisão traseira registrada na Avenida João da Escócia na manhã de hoje. As imagens são de Tiago Santos, de volta das férias, o apontécnico de Maximiliano Nascimento, flagrante das ruas de Mossoró, que você acompanha no Ronda Policial.